Bora pra análise sem spoilers do filme Meu Pai é um Perigo. E esse é um novo filme de comédia com o Robert De Niro, que é bem leve e bem divertido. É, e qual é que é a parada aqui desse filme, né? Aqui a gente vê o Sebastian, que ele quer pedir a namorada dele noivado ali. Só que tem um problema, né? O pai dele, o Salvo, vai querer passar um fim de semana com a família dessa namorada aí pra conhecer qual é que é dessa família, conhecer bem a garota. E aí é que vem o problema. E o Salvo é um italianão, com um jeito complicado. E assim, esse jeito dele vai entrar em choque ali com o jeito da família da namorada. Então esse final de semana, no fim das contas, vai ser um pesadelo pro Sebastian. Bom, e esse filme aqui, ele é baseado na vida pessoal do ator, né? O Sebastian Maniscalco, né? Inclusive, ele é roteirista aqui desse filme, né? E aqui a gente vê o toque pessoal que ele deu pra esse filme aqui. A gente vê tanto as emoções, as reações bem realistas aqui de vivências dele aqui, né? Realmente da vida pessoal dele. E a gente vê muito ele brincando com isso do choque cultural, que é algo que pegou ele muito na vida aqui. E a gente vê isso claramente aqui nesse filme. E aqui se a gente tem de um lado o Salvo, que é esse imigrante italiano, que é cabeleireiro, que faz um esforço enorme ali pra manter a família e ter o básico. Do outro lado ali a gente tem a família riquíssima da namorada. E assim, é bem estranha, com alguns costumes assim, bem exuberantes. E assim, eles fazem de tudo ali pra manter as aparências. É, o legal é que o filme, ele brinca muito com o choque cultural aqui. Não é só um choque financeiro de uma família ser rica, a outra ser uma família mais humilde. Mas é um choque com relação às visões diferentes de mundo de cada uma dessas famílias. A bagagem de educação diferente, a bagagem cultural, as vivências. Então, o filme, ele brinca aqui o tempo inteiro com isso e de uma maneira que eu gostei bastante. E o humor aqui é bem engraçado, é bem leve. E realmente ele foca ali nessa interação entre esses personagens, que realmente são muito diferentes. E por mais assim que sejam poucos dias, é um grande desafio eles conviverem juntos. E por que que eu acho que esse humor aqui, ele funciona bastante, né? Porque a gente, em alguns momentos ali, a gente sabe que vai acontecer algum choque cultural ali, mas o filme, ele nos prepara bastante. E essa antecipação aqui, dessa preparação pro eventual choque, é que é uma parte extremamente divertida do filme. E por mais que alguns papéis ali sejam bem estereotipados, ainda assim eles são tão carismáticos que a gente começa a rir e adora os personagens. É, não dá pra esperar aqui uma trama muito inovadora, aqui um final muito bombástico. A gente sabe em vários momentos pra onde que o filme tá indo, mas ele trata o tema aqui de uma maneira tão leve aqui, sem pesar em nada, em momento algum, que a gente realmente acaba se divertindo. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem assim, Discord, Instagram, TikTok, os links estão todos na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd. Com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E a diretora é a Laura Terruzzo, que acabou fazendo um filme aqui, visualmente também, bem engraçado, acompanhando muito o roteiro proposto. Eu gostei que ela deu uma pegada justamente mais colorida aqui pra esse filme, que eu acho que funcionou demais, né? E ela focou muito nas personalidades aqui, dessas figuras que a gente tem aqui nesse filme. Os personagens são realmente muito interessantes de acompanhar. E é difícil a gente, quando tá assistindo ali, não se identificar ou com algum dos personagens, porque eles têm características bem marcantes, seja porque a gente já conheceu alguém parecido, ou porque a gente já viveu alguma situação ali de conflito parecida. Então, nesse aspecto, eu acho que a diretora trabalhou muito bem, e a gente acaba realmente se identificando com vários momentos do filme. A atuação aqui do Robert De Niro é um show à parte. Ele aqui de italiano, encrenqueiro, tá assim, uma perfeição. O Sebastian Maniscalco também tá muito bem aqui nesse filme, tanto a interação com muita química aqui com o De Niro, quanto a própria atuação separada dele, porque é um filme que fala muito sobre as vivências dele, sobre as emoções, e eu acho que a gente consegue sentir muito isso na atuação dele aqui. E a Kim Catral, que é a nossa inesquecível Samantha Jones, aqui do Sex and the City, tá incrível aqui no papel de sogra de Sebastian. Então, tem momentos bem engraçados com ela aqui no filme. É outro que tá muito bem aqui também, é o David Rush. A galera provavelmente vai reconhecer ele, porque ele é o personagem Carl da série Succession, né? E aqui ele faz aquele sogro que é um cara endinheirado, e extremamente alienado, justamente por causa do dinheiro, né? A classificação indicativa desse filme é de 12 anos, então dá pra juntar a família e assistir esse filme nos cinemas. Bom, esse é um filme bem leve e bem divertido, que trata justamente dessa relação entre famílias diferentes, um eventual choque cultural, mas de uma maneira bem leve e bem descompromissada. Provavelmente vai agradar a galera que curte esse tipo de filme. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes, estreia dia 25 de maio nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Meu Pai é um Perigo é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho